O melhor indicador para você alavancar bancas pequenas dentro de opções binárias e eu vou te mostrar hoje neste vídeo o motivo pelo qual eu indico que vocês utilizarem esse indicador. Fala pessoal, Gabriel Schmidt aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Conforme vocês puderam ver, hoje eu vou apresentar para vocês um dos melhores indicadores que eu recomendo vocês utilizarem caso você tenha uma banca baixa para iniciar nas opções binárias. Pessoal, como vocês podem ver aqui na minha tela do computador, eu estou utilizando a plataforma Ibanex, que é a plataforma que eu utilizo diariamente e indico vocês utilizarem. Lembrando sempre, todos os links úteis vão estar aqui na descrição, certo? E conforme vocês podem ver aqui no canto direito superior, eu tenho uma banca de praticamente 22 mil reais, quase 23 mil reais. E eu sei que isso é uma realidade para poucos ter um montante deste, ter uma banca desta para fazer operações. Qual que é o detalhe, pessoal? Quando a gente tem uma banca maior, a gente consegue de fato visar gestões na qual a gente pode ter uma margem maior para buscar determinado lucro. Então, por exemplo, eu posso vir aqui literalmente por esses 588 dólares, utilizar toda essa margem para ter um lucro ali de 200, 300 dólares no dia, tá? O que acontece com isso, pessoal? Querendo ou não, eu tenho mais margem para fazer minhas operações, consequentemente, há maior possibilidade de eu conseguir de fato bater a minha meta. Porém, gente, isso aqui nem sempre foi minha realidade financeira. Quando eu comecei há 6 anos atrás no mercado, eu tinha uma banca de 100 reais, de 50 reais. E eu acredito que é a banca que a maioria das pessoas começa dentro das opções. Então, devido a isso, no vídeo de hoje eu pensei nas pessoas que, tão como a banca baixa, dentro de opções binárias, querem alavancar esse capital para que aí sim consiga fazer uma gestão, tenha mais margem para fazer suas operações e etc. Então, devido a isso, pessoal, bora começar nosso vídeo aqui. Vou apresentar para vocês os indicadores na qual eu utilizo e como vocês podem utilizar ele para alavancar a banca de vocês. Desde que você tenha uma banca de 50 reais, que é o mínimo de depósito, desde que você tenha uma banca de 100, 200 reais, ou seja, literalmente focado para pessoas que têm bancas menores. Caso você tenha uma banca alta, etc., não se preocupe, vai ter outro vídeo também mostrando como eu utilizo outros indicadores também para ampliar minha visão sobre o gráfico do que está acontecendo no presente momento para que aí sim eu consiga fazer operações melhores. Então, pessoal, sem enrolação, bora dar início aqui. Primeiramente, pessoal, o que eu vou apresentar para vocês são os indicadores que a gente vai utilizar, tá? Os indicadores que a gente vai utilizar, pessoal, vai ser este aqui na qual apresenta para a gente, certo? Essas setas de win, loss, win, no gateway, etc., certo? E eu vou mostrar para vocês, na prática, como eu faria para utilizar este indicador, certo? Que tem uma assertividade muito boa, principalmente confluindo com outros indicadores, com outros filtros, para que você não se exponha tanto ao mercado. Então, qual que é a ideia? Aqui vai aparecer toda hora, pessoal. De 5 em 5 minutos, provavelmente já vai aparecer um sinalzinho para você se bater de acordo com os filtros que tem dentro desse indicador, certo? O que ele faz? Ele analisa um quadrante de M5, pessoal, aplica um filtro de SMA, SMA é uma média móvel dentro do mercado, certo? E com isso, ele gera um sinal para a gente, indicando compra ou venda. Só que qual que é o detalhe, pessoal? Assim como tudo, no mercado de renda variável, não existe nada de 100% win. Então, qual que é a ideia que eu tenho aqui? Eu literalmente pego este indicador, faço a confluência com ele, com o filtro do MACD, que é este indicador que está aqui embaixo, que a gente vai literalmente destrinchar esses dois indicadores aqui para você entender o motivo pelo qual. E aí sim, a gente só vai entrar em operações na qual os dois estão favoráveis, certo? Então, pessoal, vamos lá, tá? Primeiramente, eu vou explicar aqui para vocês como funciona o indicador, como de fato a gente faz para aplicar ele nas nossas operações. E, posteriormente, eu vou mostrar para vocês como você pode ter acesso a ele totalmente gratuito. E o melhor disso, eu vou literalmente te entregar a Netflix das opções 100% gratuito para você maximizar seu conhecimento. Seja você é uma pessoa que está iniciando agora no mercado, seja você é uma pessoa que já tem resultado e quer maximizar eles mesmo, certo? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, como vocês podem ver aqui, tá? O indicador, o que ele vai fazer? De 5 em 5 minutos, aplicando um filtro de SMA, se bater com o filtro de SMA, ele vai indicar para a gente, por exemplo, GS compra e a gente sempre vai comprar para o próximo, sabe? Por exemplo aqui, quando indicar venda, a gente sempre vai entrar vendido para o próximo, utilizando, no máximo, o G1. Gab, o que seria o G1? O G1, pessoal, seria, por exemplo, o seguinte, tá? Agora eu venho aqui na Solana, que é o ativo na qual está acontecendo, está tendo esse quendo negativo, e eu vou aqui e entro comprado, tá? Eu entro comprado, pessoal, lembrando que aí, Bnex, a gente sempre joga nossa operação para o próximo minuto, 8,55, ou seja, 8,56, de fato, eu teria a minha operação aqui rodando. Às 8,56, pessoal, se eu entrei comprado e venho um quendo negativo, eu vou arcar com um loss. E aí sim eu vou entrar nesse famoso proteção, nesse famoso gale, visando novamente mais uma compra, visando, de fato, ter um resultado positivo. E aumentando minha exposição perante o mercado. Então, por exemplo, se aqui eu entrei com um dólar e dá loss, na próxima operação eu vou entrar com dois dólares, eu vou entrar com 1,5, e assim gradativamente. Porém, sempre aumentando minha segunda operação, caso anterior, de loss. Certo? Querendo ou não, pessoal, quando a gente utiliza essa gestão de utilizar a Gale, a gente aumenta a nossa exposição perante o mercado, a gente utiliza uma margem maior da nossa banca para, de fato, termos aquele lucro. Exemplo prático, tá? Se eu entrar aqui com 10 dólares, pessoal, eu vou lucrar 9 dólares. Se eu entrar com 20, eu vou lucrar 18. Só que qual que é o detalhe? Se eu entrar com 10 e arcar com loss, eu já perdi 10, vou ter que entrar com 20 aqui para lucrar 18, no final das contas eu vou ter um lucro de 8 dólares para uma exposição de 30 dólares. Ou seja, vocês conseguem entender que a margem de exposição aumenta. Justamente por quê? Porque eu estou dando mais tentativas, eu estou dando mais margem para que o mercado me entregue aquele candle positivo na qual eu estou esperando. E sabendo disso, pessoal, numa banca pequena a gente não pode utilizar toda a nossa margem. Supondo que você tenha uma banca ali de 10 dólares, tá, pessoal? Uma banca de 10 dólares, você fez a operação primeira com 1 dólar e a segunda operação com 2 dólares, meu querido, já foi 3 dólares da sua banca caso você arcar com um hit, que é o famoso loss na primeira mão e loss na proteção. Porém, qual que é o detalhe? Se a gente conseguir filtrar os nossos sinais e entrar visando ser sniper, não precisando utilizar o Gale, melhor ainda, justamente porque a gente não utiliza toda essa margem, toda essa exposição no mercado, certo? E é justamente o que a gente vai fazer com este indicador aqui que eu vou apresentar para vocês, tá, pessoal? O que acontece neste indicador aqui, pessoal? Este indicador aqui, a gente tem o gatilho, certo? Na qual ele vai ficar indicando para a gente compra, venda e etc. Porém, a gente também vai ter o filtro do MACD, tá, pessoal? Este filtro do MACD vai fazer o quê para a gente? Ele literalmente vai fazer o seguinte, Gab, eu estou indicando para ti se o mercado está em uma tendência de alta ou se o mercado está em uma tendência de baixa. Gab, aonde eu verifico isso? Aqui embaixo, pessoal, deixa eu aumentar aqui, estão vendo essas bolinhas aqui? Por exemplo, aqui ela me deu essa bolinha verde. O que está dizendo? Que o mercado quer demonstrar uma impulsão de alta pela força técnica, pelos indicadores técnicos. Então, o que eu faria? Eu só entraria aqui, pessoal, nas operações na qual estariam mostrando compra. Ou seja, eu entraria aqui, aqui, infelizmente, eu entraria pelos indicadores, eles teriam arcado com loss, e aqui continua estourando o preço, tá? Qual que é o detalhe, pessoal? Se vocês verificaram os últimos vídeos do canal, aqui seria um motivo óbvio de a gente não entrar numa operação, visto que ele está em cima de uma resistência. E por que a gente vai entrar comprado numa resistência, sabendo que numa resistência tem a força vendedora posicionada? Então, é literalmente a confluência de conteúdos, a confluência de conhecimento, que vai fazer com que a gente consiga se sobressair e conseguir maximizar e muito o nosso resultado. Eu não quero que você fique refém, pessoal, que você olhe isso aqui, apareceu compra, eu vou entrar comprado, apareceu venda, eu vou entrar vendido. Não, você tem que confluir todos os conhecimentos que eu estou passando para você, para que aí sim você consiga maximizar seu resultado, certo? Então, por exemplo, aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui o ativo do Bitcoin, tá? Se eu pegar o ativo do Bitcoin, deixa eu deixar só somente um gráfico para mostrar para vocês para ser mais fácil, o que aconteceu? Aqui mostrou uma bolinha verde, tá? Aqui entraríamos, pessoal, novamente, região de rejeição, região de pullback anterior, não entraríamos, perfeito. Deixa eu ir embora aqui. Aqui apareceu uma compra, perfeito. Kendo de força máxima, ou seja, padrão de Kendo mais indicador e confirmando. Entra comprado. Nessa região aqui, o mercado fez impulsão, rompeu essa região de rejeição anterior na qual ela tinha, certo? Demonstrou uma pequena correção e deixou retração. Poxa, pessoal, isso aqui é um gatilho lindo para entrar comprado. Aqui, novamente, mercado querendo romper essa região de rejeição, demonstrando padrões de força máxima, indicando compra, infelizmente respeitou. Então, querendo ou não, pessoal, quero mostrar para vocês o seguinte. Dentro do mercado não vai existir nada 100% win, porém, quanto mais confluências, quanto mais conhecimento a gente tiver e conseguir aplicar na mesma operação visando ter mais confluências, melhor para a gente, maior a nossa assertividade, certo? Então, por exemplo, aqui, Gab, já está aqui demonstrando um Kendo positivo para entrar comprado na próxima. Você entraria ou não? O que me chama aqui a atenção, pessoal? No Bitcoin, toda essa retração aqui, demonstrando esse Kendo negativo e observando aqui que esse Kendo aqui está complicado de subir, ele está sem uma força predominante. Se a gente abrir o Bitcoin aqui, a gente vai conseguir visualizar com maior facilidade. Pessoal, vou abrir o Bitcoin, o que ele fez? Ele deu aquele estouro lá em cima, pessoal, quebrando totalmente esse padrão aqui de baixo. O que ele veio buscar? Ele veio buscar exatamente essas regiões aqui de rejeição, certo, pessoal? Então, querendo ou não, o que acontece? Se torna possível entrar em uma operação comprada aqui? Até se torna, porque ele está a favor da tendência de alta, etc. Só que pense o seguinte, por que eu vou entrar comprado, sendo que o mercado está em cima de uma região de rejeição que ele trabalhou anteriormente? Aqui, pessoal, perfeito para nós, tá? Até porque, por exemplo, rompeu essa região aqui de resistência, certo? Veio fazer o trollbackzinho, estava indicando compra, padrão da força compradora também indicando tudo certo. Assim, a coisa mais linda para a gente entrar comprado. Aqui nessa região na qual o mercado veio buscar, a gente consegue ver que o mercado está em uma região de acumulação. Devido a isso, a gente pode ver. Aqui andou positivo, negativo, positivo. E aqui vamos ver o que vai acontecer. Pelo padrão, está lindo para a continuidade de compra. Só que qual que é o risco, pessoal? Literalmente isso. Em cima de uma região de rejeição, na qual, devido a estar em uma região ali que eu tenho a força vendedora também posicionada, a gente corre risco de que ando positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, assim sucessivamente. Porque eu tenho as duas forças batendo. Então, o ideal, pessoal, desse indicador aqui, é literalmente utilizar quando? Quando a gente bate o olho no gráfico, a gente vê que tem margem ali para o preço subir. Quando a gente bate o olho no gráfico e a gente vê, por exemplo, o indicador aqui está indicando compra, por exemplo, nesse caso, perfeito, olha esse candle aqui, que coisa mais linda para a gente entrar comprado. Só e somente rejeição da força vendedora, predominância máxima da força compradora. Certo? Então, é literalmente isso. Eu não quero que vocês fiquem refém desses sinais aqui, e sim eu quero que vocês filtrem sempre todos os sinais na qual vocês forem fazer a operação. Referente ao MACD, pessoal, lembrem de sempre pegar a favorável quando ele está com essa bolinha aqui favorável à nossa parte. Então, por exemplo, aqui indicou uma bolinha de venda. O que a gente faria? A gente não entraria nesse sinalzinho aqui de compra. Por quê? O que o mercado está dizendo aqui? Gabi, pela força técnica, a minha probabilidade é demonstrar força negativa. Então, aqui veio o candle positivo, por mais que o padrão estava bonito, deu loss. Por quê? Porque estava contra esse indicador técnico. Agora, aqui indicou venda nesse padrãozinho aqui, que estava lindo para a gente, infelizmente deu win de primeira, certo? Aqui, deu win no G1. E já aqui, pessoal, a partir deste momento gráfico, ele já estava querendo demonstrar aqui para a gente uma força compradora. Lembrando, esse exemplo a gente não entraria, visto que está literalmente em cima de uma região tipo back. Então, pessoal, não tem muito mistério, sendo bem sincero. É óbvio que, querendo ou não, pessoal, vocês têm que aplicar, vocês têm que ter conhecimento do mercado aqui para que vocês consigam maximizar o resultado de vocês, certo? E o ponto positivo é o seguinte, eu literalmente entrego tudo para vocês que vocês precisam aqui, tá? Se eu entrar, por exemplo, aqui, pessoal, na GS Class, que é a área de membros aqui, que vocês têm acesso 100% gratuito, que o link vai estar aqui na descrição, vocês podem vir aqui em módulo da Ibnex e vocês podem estudar todo o módulo iniciante, intermediário e avançado. Com isso, você vai ter conhecimento suficiente para olhar no gráfico aqui e saber o seguinte, poxa, mas o Gab disse que está em cima de uma região de resistência. Por que eu vou entrar comprado em uma resistência, sendo que eu sei que na resistência eu tenho a força vendedora jogando o preço para baixo? Ou seja, aqui tem todo o guia para você, pessoal, o passo a passo do básico avançado para você conseguir maximizar seu conhecimento, maximizar seu resultado. Gab, aonde eu pego esses scripts? Você vai vir aqui, pessoal, você vai clicar aqui em cima de script e aqui já vai ter vários módulos, tá, pessoal? Como adicionar, script tempo corrido, filtro MACD, script quadrante, que é literalmente o que a gente está utilizando. Então aqui você vai pegar esse filtro MACD, vai pegar esse script quadrante, vai aplicar no gráfico, pessoal, e vai ser feliz. Não tendo muito mistério, certo? A única coisa que eu peço para vocês é o seguinte, sempre filtrem as operações de vocês no momento de vocês pegarem. Apareceu um sinalzinho de compra? Poxa, mas está em cima de uma resistência. Não entrem, pessoal. A gente sabe que numa resistência tem a força vendedora posicionada jogando o preço para baixo. Apareceu um sinal de compra em cima de um suporte? Meu Deus, que coisa linda. Além do indicador aqui indicando para vocês uma compra, análise gráfica também está favorável a isso. E você conseguindo confluir o seu indicador o MACD favorável à sua parte, pessoal, vai embora, tá? Lembrando sempre, pessoal, esse indicador aqui, tudo que você pode utilizar, está totalmente de forma 100% gratuita. Todos os links estão aqui embaixo, seja o link da Ibanex, que é a plataforma que eu pego e que eu indico. Se você quiser utilizar em outra plataforma também, fica à vontade, certo? Mas eu indico você utilizar aqui a Ibanex, visto que é uma plataforma na qual a gente tem diversas vantagens, tá? Além disso, faço um convite para vocês, pessoal, tenho todos os dias lives e sinais no grupo do Telegram, onde eu opero ao vivo compartilhando minha tela, buscando todos os dias, no mínimo, um salário mínimo, que é a minha meta. Pessoal, não vou me estender nesse vídeo, eu quero que vocês voltem aqui no comentário dizendo, Gab, utilizei, não utilizei, como é que foi o resultado, para que eu consiga compreender da parte de vocês, se vocês conseguiram entender que não fiquem refém do sinal, e sim utilizem ele para fazer filtros, para literalmente ter mais uma indicação, mais uma confluência na operação de vocês, tá? Eu posso até abrir aqui o Telegram, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui o relato de um aluno meu que está dentro do GS Class, tá? Que ele está operando aqui com o indicador, deixa eu mostrar para vocês. Eu gostaria de deixar um relato sobre o script para Ibanex, nunca vi um script tão assertivo, se souberem usar, você faz muito dinheiro, ou seja, se você souber usar, não vai ficar refém indicando compra e você está entrando comprado, não, usa com moderação, usa com filtro, estou há dois dias apenas seguindo os sinais, se não dá de primeira, dá na proteção, fiz 920 dólares em dois dias de teste, agradeço e parabenizo ao GAPS por mais uma oportunidade de mudança da vida, o meu muito obrigado. Pô, pessoal, eu fico feliz da vida lendo essa mensagem aqui, justamente por quê? Porque foi uma pessoa que compreendeu o quê? Não é só somente entrar comprado ou vendido. Agora, se você faz a confluência dos sinais, tá, pessoal, junto com o MACD ali, que é o filtro técnico que eu passei para vocês que fica aqui embaixo, certo? Demonstrando para a gente, ok, Gaby, está favorável a força compradora ou está favorável a força vendedora? Por exemplo, aqui, mesma coisa nesse exemplo aqui, olha o que aconteceu, pessoal, indicando venda, aqui também apareceu a bolinha, ou seja, tudo 100% para a gente entrar. Qual que seria o ponto negativo nessa operação aqui? Seria essa região aqui de rejeição na qual o mercado está buscando que ele pode bater ali e jogar o preço para cima. Gaby, tu viu isso batendo o olho? Sim, porque querendo não estou seis anos no mercado. Agora, se você consegue filtrar, utilizar os melhores sinais, ter o conhecimento do que é uma resistência, o que é um suporte, o que é um filtro técnico, etc., com certeza você vai ter muito resultado e ao invés de ser o Fábio que deixou aquele relato lindo aqui para a gente, vai ser você deixando aqui no grupo do GS Classic, você pode fazer parte acessando o link aqui embaixo, certo? Dizendo o seguinte, Gaby, eu realmente apliquei os filtros, não fui refém só e somente quando apareceu compra ou vendida e felizmente o lucro está no bolso. Pessoal, agradeço a todos pela presença em mais um vídeo, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, se você gostou daquele vídeo, deste vídeo, deixe aquele like, se inscreve no canal e lembrando sempre que todos os links dos outros estão aqui na descrição. Para para cima e contem comigo. tchau,